Oiê! Eu sou a Pris e esse é o Craft Room Ideas. Nessa nossa primeira aulinha de tricô do zero, eu vou mostrar como montar os pontos na agulha. Porque qualquer trabalho de tricô vai começar com você colocando os pontos na agulha pra começar a tricotar. Existem várias maneiras de colocar os pontos na agulha e cada uma tem suas características e vai ser mais adequada pra um tipo de projeto pro outro. Geralmente a receita que você vai fazer vai te pedir pra fazer um ou outro tipo de montagem. Se ela não pedir, quer dizer que você vai fazer a montagem dessa maneira que eu vou te ensinar hoje. Eu vou ensinar como montar os pontos na agulha pelo método que eu considero mais simples, mais básico. E eu acredito que várias tricoteiras concordariam comigo nisso. Por isso, algumas pessoas chamam ele de montagem à italiana e em inglês ele se chama Long Tail Cast On. Vocês vão ver quando a gente fizer, quando fizer a demonstração, vocês vão ver porquê desse nome. Esse tipo de montagem é muito versátil. Você provavelmente vai fazer a maior parte dos seus projetos com ela. Eu acho que eu faço assim 99% dos meus projetos com esse tipo de montagem. A não ser que a minha receita ou o projeto que eu quero fazer realmente peça um tipo de montagem específica. Então, é isso. Vamos aprender a fazer? Pra essa montagem, a gente precisa deixar um pedaço grande de fio. É por isso que em inglês se chama Long Tail, porque a gente precisa deixar um rabo comprido de fio. A quantidade de fio que a gente deixa corresponde ao número de pontos que a gente vai colocar na agulha. As receitas sempre vão indicar o número de pontos que a gente precisa montar. Por exemplo, vamos imaginar que a receita diga monte 10 pontos. A gente vai ter que deixar fio suficiente pra esses 10 pontos. Pode ser difícil acertar o quanto de fio a gente precisa deixar pra conseguir montar os 10 pontos. Então, a gente pode fazer assim. A gente pode enrolar o fio em volta da agulha o número de vezes correspondente ao número de pontos. Assim, a gente tem uma aproximação de quanto fio a gente vai precisar pra quantidade de pontos. Ok, agora que eu sei o quanto de rabo eu vou precisar, eu vou começar a montar os pontos. Pra começar, eu vou fazer um nó. Aí, faz uma voltinha assim, e aí, segura aqui com o dedo. Aí, passa o fio por dentro, e puxa. Assim. De novo. Faz a voltinha. Segura com o dedo, passa o fio por dentro, e puxa. Esse é o primeiro ponto. Aí, é só colocar na agulha e apertar. Agora, eu vou montar os outros pontos. Pra isso, eu vou deixar a sobra de fio pra frente. Aí, eu vou colocar o polegar e o indicador entre os dois fios, e abrir assim. Assim, dessa maneira. De novo, o rabo do fio fica pra frente. Aí, eu vou abrir os dois fios com o polegar e o indicador assim, segurando o fio com os outros dedos. Agora, a gente vai fazer esse movimento. Vai passar a ponta da agulha por baixo e por dentro do polegar. Aí, por cima e por dentro do indicador. E vai voltar passando por dentro do polegar. Aí, é só soltar e apertar. Esse é o segundo ponto. E aí, a gente faz esse movimento pra montar cada ponto. Passa por baixo e por dentro. Por cima e por dentro. E volta por dentro do polegar. Solta e puxa. Já tem três pontos. Por baixo do polegar. Por cima do indicador. E de volta por dentro do polegar. Solta e puxa. Quatro pontos. Com o tempo, esse movimento vai ficar tão natural que você não vai nem precisar pensar. Vai ficar automático. Passa por baixo e por dentro. Por cima e por dentro. E volta por dentro do polegar. Solta e puxa. E assim vai. Três, seis, nove. Falta um. Por baixo e por dentro. Por cima e por dentro. E volta por dentro do polegar. E aqui estão os dez pontos. Embaixo ele fica uma trancinha assim. Não pode ter nenhum nó estranho aqui embaixo. Ah, mais uma coisa. Você tem que calcular bem o quanto de rabo você deixa antes de começar a montar. Pra que não sobre muito fio. E pra que não falte fio. Porque se faltar, você vai ter que tirar tudo e começar de novo. Não vai ter como consertar. Você vai ter que fazer outra vez com mais fio. Mas olha, é muito comum isso acontecer. Então, se alguma vez você tiver que refazer. Porque não teve fio suficiente. Não se desespera. Que isso é um problema que acontece com todo mundo de vez em quando. Beleza. Agora você já sabe como montar os pontos na agulha. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Se ele te ajudou. Não deixa de dar um joinha aí pra mim. Se inscreve no canal. E me segue lá no Instagram também. Um beijo. E até a próxima.